Bom dia, alunos da primeira série. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Sociologia. Lembrando, nós estamos trabalhando como tema geral, modo de produção em Karl Marx. E hoje, a nossa aula tratará de um conceito de Karl Marx relativo à alienação. Eu preciso contar com bastante atenção. Não é um tema difícil, mas ele pode parecer complexo se nós não tivermos bastante atenção. Procurarei ser tranquilo, voltando às explicações, para que possamos, ao final desta aula, começarmos a entender, pois nós vamos dividi-lo em duas partes. Então, começar a entender este conceito, que é um conceito base na teoria de Karl Marx, no modo de produção capitalista. Ok? Então, vamos lá. O nosso objetivo é interpretar o significado da teoria marxista para o entendimento das relações sociais no mundo moderno e o caráter original dessa teoria, centrada na noção de contradição. Um exemplo desta noção de contradição ou da contradição se dá, segundo Karl Marx, na luta de classes. Lembrando, nós falamos sobre isso em nossas aulas anteriores. De um lado nós temos o trabalhador, do outro lado nós temos o chamado capitalista. E essa relação, para Karl Marx, ela é uma relação conflituosa. E para ele, a história do homem, a história da humanidade, se dá justamente com base na luta de classe. A história, ela se desenvolve, ela se desenrola a partir desta luta de classe. O que não deixa de ser o quê? A contradição. De um lado, o dono dos meios de produção e do outro lado, o proletário, aquele que só tem a sua força de trabalho para vender. Pois bem, então o nosso objetivo é buscar interpretar o significado da teoria marxista. Um outro lembrete. O comunismo, como preconizou, como escreveu e pensou, ou pensou e escreveu Karl Marx, nunca foi colocado, de fato, em prática. O comunismo, aquilo que é chamado, foi chamado de comunismo, na história e o é entendido hoje, não é o comunismo teórico de Karl Marx, pois o mesmo nunca foi colocado, de fato, em prática. A nossa avaliação. A avaliação se dará na observação da participação do aluno durante a aula. Professor, mas quem está estudando em casa, ou a partir de casa, vocês irão colocar a sua assinatura, a sua presença, o seu nome, logo abaixo da videoaula, lá no YouTube. Também vão colocar a presença de vocês no grupo da sala no WhatsApp. Ok? E aí nós vamos computar a presença de vocês. Através dos comentários e questionamentos orais, comentários que podem ser feitos também no grupo, dúvidas que podem ser tiradas a partir do grupo, tudo isso nos ajudará a conseguirmos perceber se a aula, de fato, está tendo o resultado a que se propôs. Nós vamos buscar interpretar essa teoria, entender um pouco melhor dessa teoria? Como é que nós vamos fazer isso? Ou como é que nós vamos observar se chegamos, de fato, ao nosso objetivo, que é conhecer, interpretar, e também discutir essa teoria com a sua participação. E tudo isso ligado ao nosso tema. E o tema geral, ele é modo de produção a partir de Karl Marx, na teoria marxista. E especificamente, hoje nós vamos estudar o conceito de alienação. Pois bem, o que é alienação em Marx? Quando nós pensamos na palavra em si, alienação, como o senso comum a utiliza, nós entendemos que é alguém que está aqui, porém com a cabecinha em outro lugar, fora, alienado, distante daquilo que podemos chamar de realidade. Até por vezes há uma brincadeira, a figura A, o sujeito, está longe, distante, está voando, está longe da realidade. Esta é uma percepção que nós temos quando dá alienação. Mas para Karl Marx, há uma outra explicação, ou melhor, ele se utiliza dessa expressão alienação a partir do trabalho, a partir do modo de produção. Então, para Karl Marx, a alienação é um processo de exteriorização de uma essência humana e do não reconhecimento desta atividade enquanto tal. Ou seja, ele vai pensar que aquele que produz, produz a partir da sua força de trabalho, olhando, então, especificamente para o trabalhador, ele vai ser colocado para fora de uma realidade, não se dando conta que está sendo colocado para fora desta realidade. Esta é a concepção de alienação em Marx. Ou seja, o trabalhador produzirá, ele vai ser aquele veículo que conseguirá gerar lucro e, como tal, primeiro, ele está afastado desse lucro, ele está afastado deste ganho que excede ao seu salário, aquilo que nós vimos nas aulas anteriores e que conhecemos como mais-valia, e não se dá conta desse afastamento ou dessa alienação. É como que tomar o trabalhador como uma máquina que já não responde simplesmente porque pensa, raciocina, tem a sua própria ideia, o seu posicionamento, mas é levado a se envolver com o processo de tal forma que se alinha com uma outra máquina no processo de produção ou dentro do modo de produção capitalista. Então vejamos, no fim do processo de trabalho, o produto feito, feito por quem? Pelo trabalhador. O produto feito se transforma em algo estranho, independente do ser que o produziu. Este estranhamento, esta diferença de natureza entre produtor, aquele que trabalha e produz, e o produto pode ser considerado a cereja do bolo para a concepção da alienação. Ou seja, eu trabalho, eu estou produzindo um objeto, seja ele qual for, no entanto, eu me torno distante desse objeto, ou não crio nenhuma proximidade com esse objeto. Eu sou simplesmente, como coloquei anteriormente, uma espécie de maquinário na produção daquele objeto, mas aquele objeto meio estranho. Não sei para onde vai, não sei que fim terá, e mesmo, em alguns casos, por que estou produzindo ou para que estou produzindo. Simplesmente focado na produção. Por isso Marx vai chamar de alienação. Alguém que está totalmente fora do porquê, para que, para onde vai, mesmo sendo aquele produtor do XY produto que está saindo ali da indústria, da fábrica, sendo produzido. Um escritor chamado P. R. Clastner, em seu livro Sociedade contra o Estado, já deixa a possibilidade de uma origem da alienação do trabalho, quando ele pensa na própria criação do Estado, chamado Estado moderno, e na obrigação de se trabalhar compulsivamente para a satisfação das classes dominantes, não trabalhadoras. Que o Estado propicia o privilégio, vamos fechar aqui só um segundinho a nossa câmera, o privilégio da dominação. Então veja, esse autor vai pensar, a partir do pensamento de Karl Marx, que na criação do Estado e na obrigação de se trabalhar, veja, todos nós temos sim que trabalhar, que produzir, até mesmo porque sobrevivemos a partir do trabalho. Mas a sua perspectiva é que se trabalhe tanto compulsivamente, não para satisfazer a minha necessidade como um trabalhador, como um operário, mas sim para satisfazer uma classe muito maior, a chamada classe dominante. E que esse trabalhador, então, produz não percebendo nem mesmo o resultado do seu trabalho ou para onde o seu trabalho está indo. Ficando esse trabalhador com uma parte mínima, enquanto a classe, como o autor em questão coloca, a classe dominante consegue se apropriar a partir do trabalho deste trabalhador de uma porção muito maior, lembrando, Karl Marx vai chamar do excedente do trabalho de mais-valia, conseguindo, então, aumentar o seu capital, tomar esse capital para si, reinvestindo na sua própria produção e também partindo deste capital para uma acumulação própria. Novamente, enquanto o trabalhador, muitas vezes, nem mesmo percebe tal situação. Vamos mais. Marx retrata a alienação, primeiro, em relação ao produto do trabalho. O que estou produzindo? Para onde vai esse produto? Para que serve? O trabalhador não tem nem mesmo o contato com o produto final, não sabendo nem para onde está indo e qual a sua serventia, o quanto aquilo gerará de lucro, o quanto se ganhará em cima daquilo que ele acabou de produzir. Marx retrata a alienação no processo de produção, então, em relação ao produto, também no processo, na forma de se produzir, também em relação à existência do indivíduo enquanto membro do gênero humano, ou seja, o indivíduo acaba sendo deslocado, como eu disse, meio que se transformando em uma máquina de produção. E, por último, Marx retrata a alienação em relação aos outros indivíduos, a um deslocar, principalmente quando pensamos em uma linha de produção, onde cada indivíduo, cada trabalhador, produz uma parte e, no final, aquelas partes são reunidas, nós podemos, nos lembramos até de geografia, quando trata da fragmentação da produção, cada parte é feita em determinado ponto e se reúne todo aquele produto para um produto final, colocando, então, os indivíduos em relação a eles mesmos alienados, cada um produzindo a sua parte, não tendo noção do que, de fato, isso tornará e mais. O que isso irá gerar de lucro, de ganho, de acumulação para o capitalista. Alienação em relação ao produto do trabalho. Este é o estranhamento em não se reconhecer num produto que tem dentro de si. A essência do trabalhador é a pobreza gerada ao trabalhador enquanto, ao mesmo tempo, se gera a riqueza do capitalista. Como coloquei anteriormente, é a distância que há entre o que produz e aquilo que foi produzido, não sabendo muito bem para que serve, para onde irá, como será aplicado e, um dos pontos importantes, a receita que aquilo irá gerar. Quer dizer, o fruto do meu trabalho, não sei nem quanto vale. Isso, Marx vai chamar de alienação. O exemplo clássico é o da linha de produção, coloquei há pouco, em que o trabalhador não se reconhece no produto final e nem mesmo sabe o seu destino. O produto final é do empregador e ele deverá realizar sua venda ou qualquer outra coisa, afinal, é seu e só seu em suma. O produto final não é ontologicamente de ninguém. É um ser independente, pois não é do trabalhador que produziu com as próprias mãos. E o capitalista o produziu a partir do trabalhador e das máquinas que ele oferece para a produção. Então, acaba que o trabalhador não se vê nem no produto. Vamos dar o exemplo de um veículo. Será que eu, ao construir uma peça ou uma parte, me vejo no todo? Isso que Marx está querendo dizer. Eu sou aquele que produz a roda, o outro é o que produz o banco, mas o trabalhador acaba no final de todo o processo não se vendo no produto final. E muito menos sabendo como esse produto chegará ao uso, quem se utilizará, quanto pagará, o quanto pagou e o quanto gerou de resultado de lucro, de ganho. Segundo, a alienação no processo de produção. Esta alienação é o que Marx chama de alienação ativa ou atividade de alienação. É a constatação básica de que, se o trabalhador está alienado em relação ao produto do seu trabalho, então é necessário verificar que isso não acontece do nada, mas estava presente no próprio processo produtivo. Retomando um pouquinho, alienação no processo de produção, ou seja, uma alienação na forma de se produzir. o sujeito está ativo produzindo, mas não sabe o que está produzindo, para quem está produzindo, para onde irá o produto final. E como, na primeira parte, não se vê também presente nesse produto final. Então, essa distância daquele que produz em relação ao produto e ao resultado desse produto, Marx vai chamar de alienação. Neste caso, com relação ao processo de produção, ele vai chamar de alienação ativa. É aqui que percebemos que o trabalho é sofrimento e não realização. O trabalho é forçado. Se trabalha para sobreviver e nunca se trabalha somente o necessário. pior ainda é constatar que o guia do trabalho não é necessidade, mas sim o interesse daqueles que exercem poder sobre os trabalhadores. E é aqui a colocação e a crítica um dos maiores pesos com relação ao capitalismo que Marx acaba dando. O trabalho não somente como uma realização pessoal ou alcance daquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência e suprir então as nossas necessidades. Para além disso está sim o interesse de terceiros que tomam do trabalhador todo o seu esforço toda a sua força de trabalho dando ou devolvendo a esse uma parte muito insignificante no resultado final ou a partir do resultado final. Então neste sentido o trabalho acaba sendo muito mais um sofrimento do que uma realização. porque o trabalhador ele se colocará para o trabalho não olhando para a sua necessidade tão somente ou para suprir a sua necessidade mas sim será explorado e com essa exploração o capitalista toma a maior parte para si daquilo que foi produzido pelo trabalhador. Então o trabalho deixa de ser uma realização e se torna um sofrimento. e um ponto interessante por isso alienação a ser destacado é que a maioria não percebe que vive e produz sob essa ótica ou seja não percebe que vive um distanciamento uma alienação. Ok? nós vamos fechar nesse ponto na próxima aula nós continuaremos a temática lembrando nós estamos estudando o modo de produção em Karl Marx especificamente hoje o conceito de alienação nós vimos nas aulas anteriores a luta de classe a mais-valia o materialismo histórico que são conceitos básicos na teoria de Karl Marx Ok? Quero deixar vocês à vontade para perguntarem questionarem dúvidas procure fale não tem problema não é incômodo algum peço também se alguma falha em nossas aulas no vídeo se alguma intercorrência não ficou tão bacana comente também fale comigo vamos procurar atender vocês da melhor maneira possível pois o nosso objetivo é esse servir vocês enquanto esse momento de distanciamento não chegue a um fim e nós esperamos que isso possa ocorrer em breve estamos aqui para ajudar é parceria mesmo Ok? na próxima aula nós continuaremos dentro desse mesmo tema pois é um tema grande um tema um pouco maior mas não é difícil de interpretar e novamente me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida tudo bem? até a próxima aula e muito obrigado pela atenção de vocês até lá tchau tchau